A todos, muito bem-vindos aqui à fronteira da Madalena, este ponto de encontro, este ponto de ligação, que é isto que nós pretendemos. Com este ato, este ato revela-se de muita importância, porque no fundo nós vamos, mais uma vez, assinalar a importância da ligação entre aqui o lado português, de Ponta Barca até Sela Nova. A gente é muito bem, mas também não, o tempo muito acelerado e com baixos custos e com boas negações, por vezes demora muito tempo. A essa despoblação, a esse abandono do rural, sim que seremos povos fantasmas. Não somos aqui um parque natural, como bem dixo Joao, reserva mundial da biosfera, um potencial tremendo, cultural, natural e, incluso, econômico, a nível industrial, que não podemos deixar de morrer. A nossa obrigação é com nossos vecinhos, a nossa obrigação é pelear com o que queremos justo e levaremos a cabo todas as medidas e todas as pressões necessárias para acabar o fim último que é conseguir esta melhorada desta estrada. Música Música